Olá, sejam todos super bem-vindos aqui ao Cantinho da Educação, tudo bem com vocês? O dia do pastor está chegando e eu vim compartilhar com vocês uma dinâmica muito legal para essa data tão especial na igreja. Mas antes não esqueça de deixar o seu joinha, a sua participação é super importante aqui para o canal. Então ajude a gente a crescer deixando o seu like e se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Bom galera, para essa dinâmica então, você vai precisar de balões de festa e canetinha de retroprojetor. Se você tiver, se não, não tem problema, tá bom? Você vai precisar também do seu pastor e dos líderes dos departamentos da sua igreja. Como que vai funcionar essa dinâmica? Você vai pedir que o seu pastor fique no meio, em pé, lá na frente e ao lado dele os líderes. Cada balão, cada bola de festa vai representar um departamento da igreja. Aí que entra a nossa canetinha. Por quê? Porque você vai escrever no balão o nome do departamento. Então eu vou botar aqui, por exemplo, crianças, que é o meu, tá bom? Mas aí você vai escrever varões, mulheres, círculo de oração, obra social, missões, vai chamar todo mundo, tá bom? E vai pedir que cada líder, ó, segure o seu balão. Então cada líder vai segurar o seu balão, né? O seu departamento, que ele é responsável. E aí, você vai explicar pra igreja que os líderes, eles ajudam o pastor. O pastor conduz a igreja e os líderes apoiam o pastor. Imagina o pastor só fazendo tudo sozinho. Mas e se os líderes desistirem das suas funções? Então o que vai acontecer? A pessoa responsável, né, pelas crianças aqui no caso, vai pegar o seu balão e vai entregar o pastor e vai falar assim Pastor, não quero mais, estou entregando a minha função para o senhor de tomar conta das crianças. E aí você vai pedir com que cada um deles que está segurando um balão fale essa frase pro pastor e aí o pastor vai precisar segurando e segurando os balões. Um só? Beleza, ele vai segurar ali, tranquilo. Vai segurar dois, vai segurar três, quatro balões já vai ficando mais difícil, cinco, seis. E aí o que vai acontecer? Os balões vão começar a cair no chão porque o pastor não vai dar conta de segurar todos os balões sozinho. E aí depois que fizer isso, você pede pra cada um pegar o seu balão de volta, cada líder pegar o seu balão de volta e aí você vai explicar pra igreja exatamente o que eu falei anteriormente. O pastor, ele foi escolhido pra conduzir a igreja. E nós, os líderes, estamos ali para ser o braço direito dele, pra ajudar. Porque uma pessoa sozinha, um pastor sozinho, não vai conseguir fazer tudo, né? Ele não vai conseguir tomar conta das crianças, tomar conta dos jovens, tomar conta da obra social, fazer missões, ficar na cantina, ficar na porta, limpar a igreja. Então nós estamos ali para apoiar o pastor, ajudarmos a ele a fazer a obra de Deus. Uma pessoa sozinha só não vai conseguir, alguma coisa vai dar errado. Tanto que alguns balões foram caindo no chão. Mas se cada um de nós segurarmos a nossa responsabilidade, nosso compromisso em ajudar o pastor a fazer a obra de Deus, nenhum balão vai ficar no chão. Então, gente, se você gostou dessa dinâmica, aplique ela aí nessa igreja, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Deixe o seu joinha, comente, compartilha. E é claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um super beijão, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!